Salve rapaziada, Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo a gente vem classificar os Tots da Premier League como Endgame, Meta, Boa, Ok e Forragem. Por que eu vou focar nos Tots da Premier League? Porque é a liga principal e são os Tots que estarão inclusos nas premiações da Weekend League, tá? Se você for ver lá nos Player Peaks, pra você que ainda não abriu a premiação, pra você que tiver a garantia de Tots no Player Pick, serão Tots da Premier League. Mas durante a semana, talvez até mesmo hoje, eu faço pra vocês também um tier list. No começo eu devo até ter falado Tire, né? Porque é vício de linguagem. Mas durante a semana eu faço um tier list pra vocês também lá no Instagram, que tá aparecendo aí no cantinho da página, das ligas secundárias, da Barclays feminina e também aí das ligas variadas. Tudo isso lá no Insta, pra você que quiser, basta me acompanhar lá. Vamos começando então com o Garnatio. Garnatio tá aqui na tela pra gente, rapaziada. É um jogador que faz apenas a ponta esquerda. Ele que tem o Playstyle Plus Chute colocado. Tem aqui também o do Foguete, o Acrobata. Acaba que Acrobata pro ponta, eu acho que não é tão interessante, é mais interessante pro atacante central. É um jogador que tem 5 de skill 4 de perna ruim, tem 1,80m. De Playstyle normais ele tem aqui alguns, tem uma boa velocidade, a finalização dele é legal, o posicionamento, a força de chute, mas a finalização em si é 88. É um cara que tem um passe aqui, 91, cruzamento legal, boa agilidade. Bom, é uma carta interessante, tá rapaziada? Mas eu acho que nesse momento do jogo a gente tem que ser muito criterioso. Então o Garnatio aqui, eu colocaria entre o boa e o meta. Eu acho que eu vou lançar ele no meta aqui por enquanto e a gente vai alternando aqui durante o vídeo, se por acaso tiver necessidade. Adiciona a telinha pra vocês, custando 97 mil. Pra você que tenha dúvida, ele é pior do que a carta Tote, tá rapaziada? Mas basicamente aqui a Tote tem mais um de reflexo e dois de posicionamento. Então essa carta aqui é interessante, o Adson que tem 1,93m. Playstyles de goleiro são sempre esses, goleiro não tem Playstyle Plus. Então assim, por ser um goleiro, que é o Adson de 94 de overall, eu acredito que sim, quem tirar consiga levar ele a endgame. Porque querendo ou não, o goleiro não tem muita variação. Então o Adson aqui de goleiro vai pra endgame. Cartinha do Luiz Dias na tela aqui pra gente. Playstyle Plus do Foguetão. Playstyle Plus também do Técnica. Poderia ter outro Playstyle aqui no lugar do Flair. Pra mim o Flair é meio que inútil, então acaba que essa carta aqui eu conto apenas com dois Playstyles, tá? Plus, ele tem aqui alguns outros Playstyles normais. Boa velocidade, boa finalização, a parte de passe dele também bem legal. Agilidade interessante, o equilíbrio é meio ou menos, tá? Mas o restante do drible é muito brabo. Nesse cara aqui vocês podem utilizar Calibrado, tá rapaziada? Que vai ficar aqui bem legal. Aproveitando, no Garnat você pode utilizar Finalizador, no Adson Luva ou Básico, tá? O Dias aqui é uma carta muito braba. Pra mim é uma carta que consegue a endgame aqui tranquilamente. De Bruyne na telinha pra gente aqui agora. O De Bruyne que é melhor do que a cartinha TOT, tá rapaziada? Ele que veio TOTS Moments. Pra você que tá se perguntando, o que é TOTS Moments? Pelo menos em ano passado, né? Era um jogador que vinha TOTS ali por algum merecimento e por já ter vindo TOTS anteriormente também. É um jogador que tá custando R$2.800.000,00. Mais caro do que a cartinha TOTS, afinal de contas, é melhor. É um jogador que tem aqui bons play styles normais e plus pra meio campista. É um cara que pra poder fazer ali um segundo volante, se pá, sinto falta aqui de mais play styles defensivos. Poderia ter um Gostelin, por exemplo. Então ele pode ser muito bem um meio armador ou um terceiro meio campista. Velocidade, beleza. Finalização boa. O passe dele é um absurdo, né? Tudo 99 aqui, brabo demais. Boa agilidade, que também defensivamente até beleza e fisicamente bom também. De Bruyne é uma carta legal, tá rapaziada? Mas eu acredito que teremos meio campistas melhores no futuro. Meio campistas que sejam aqui 90 de velocidade, 90 de defesa e de físico. Então eu acho que o De Bruyne é uma carta que pode sim ser levada a endgame pra muitos. Mas eu acho que com certeza nos próximos eventos, né? De level up, alguma coisa do tipo, a gente vai ter jogadores que serão bem melhores que o De Bruyne. Com 90 a mais em tudo. Não é o caso dele, né? Tem apenas 3 aqui stats acima de 90. Mas pra quem tirar, acho que consegue levar a endgame. Então tá aí o De Bruyneira. Douglas Luiz veio pro objetivo, né rapaziada? Tem o play style do Anzol. Daquele passe, rapidão ali, o passe forte. Tem também trivela. É um jogador 4x4. Ele é alta, alta. Tem aqui bons play styles normais. Uma boa velocidade, finalização até beleza. É um cara que pra mim vai fazer mais primeiro volante, tá? Passe bom, parte drible legal também. Defensivamente razoável. Carrinho e cabeçada deixa um pouquinho a desejar. Força também não é muito agradável. Então é um cara que pra segundo volante, finalização não ajuda tanto. Pra primeiro volante, também é razoável. Pô, não é uma carta ruim não, tá? Eu acho que eu vou encaixar ele ali no ok, véi. Então coloquei ele aqui no ok, mas por aquele motivo. Pô, ele não é tão bom ofensivamente. Também não é tão bom defensivamente. Acho que fica aqui entre o ok e o boa. Fio, foda aí na tela aí pra vocês. Mano, é uma carta que pra mim também é muito embrasada, tá? Joga na ponta. Joga de Mei. Tem play style plan de Finesse, que é legal. Tic-Tac, legal também. O Técnica, pra mim, é o melhor play style esse papo. Cinco de skill, quatro de perna ruim. Tem um metro e setenta e um, alta a alta. Aqui tem alguns play styles normais. Uma boa velocidade, finalização também legal. Passe curto dele bem legal, boa visão. Agilidade braba, né? A parte de drible dele aqui muito boa. Até consegue te ajudar de certa forma ali defensivamente. Mas eu acho que eu utilizaria esse cara. Terceiro meio campista, pra você que joga na 4, 3, 2, 1. Segundo volante, eu acho que é pedir demais desse menino, tá? Mas terceiro meio campista vai bem. Na ponta vai bem também. De meio armador também vai bem. Nesse cara aqui é caçador, velho. Com essas stats aqui, pra mim, vai no endgame também. E pra mim ele é melhor que o De Bruyne, tá? Por quê? Pô, corre mais. Não chuta mais, mas tem cinco de skill. Pra mim é melhor. Temos o zagueiro Gabriel, que possivelmente é o zagueiro que você vai tirar na premiação da Weekend League. Ele que custa 110 mil coins. Tem ali força de playstyle plus. Aere também, carrinho. É um jogador que tem aqui alguns playstyles normais, como o Guaxinim, que é o antecipação. Velocidade até, beleza, tá? A saída de bola dele aqui também é legal. Agilidade e equilíbrio, pra mim, tá de boa pra um zagueiro. O restante do drible legal, né? Só o drible mesmo, que é 73, mas pra zagueiro não me importa. Defensivamente bom. Mas fisicamente legal também. Não é uma carta ruim, não. Vou colocar ele aqui no boa, tá? Agora a gente vem no Madimu, custando 14 milhões. Ele que é melhor do que a cartinha Tots. Afinal de contas, chuta 99. Mano, essa carta é um absurdo, sério. Ele tem um aéreo. Imagina só, o cara tem aéreo, tem 99 de cabeçada. O super chute, talvez pudesse ter outro. Sei lá, mas beleza. Boa também, tem veloz. De playstyles normais aqui, ele tem alguns outros. Mano, não dá nem pra falar nada da carta do Hala, né? Sério, é um absurdo essa carta. Não tem o que falar. Pra mim é motor, tá? Melhora um pouquinho a velocidade e o passe. Um pouquinho aqui do drible. E, mano, é isso, cara. É a melhor, é a melhor. Aqui, ó. Mais endgame de todos. Temos aí também o Julian Alvarez, que saiu ontem, né, rapaziada? Eu até cheguei a falar um pouquinho da cartinha dele ontem pra vocês. Falei que os playstyles dele poderiam ser um pouquinho melhores. 4 barra 5, é um jogador que tem uma boa velocidade. Tem uma finalização legal também. Passe beleza. Boa agilidade. Pô, é uma carta interessante. O preço também não tá ruim. De caçador pode ser ok. Eu deixaria ele aqui no meta, tá, rapaziada? Pra mim não vai endgame, não. Inclusive tem evoluções que se passam melhores do que esse Álvares aqui. Macazes ter na telinha aí pra vocês. Super chute, passe forte. Tem ali também batida de falta. É um jogador com boa velocidade. Uma finalização legal, um passe bom, um drible legal. Defensivamente, beleza também, tá? Peca ali em algumas coisas. Fisicamente, beleza. É um cara que vai fazer segundo volante. Tem aqui alguns playstyles comuns. É um cara 4x4. É alta, alta. Pra você que for utilizar esse mano aqui, você pode utilizar caçador, se for usar de terceiro meio campista. Pode utilizar âncora, se quiser que ele ajude um pouquinho mais na defesa. Ou sombra, se quiser que ele corre um pouco mais. Pô, pra mim é uma carta interessante. E eu lançaria ele aqui no boa também. Acho que no meta não, mas no boa é legal. Enconcude Tots Moments aí pra gente. Playstyle de técnica. Tem o Flerk, pra mim inútil. Tem aqui também Trivela. Pra mim, se tivesse Finesse, seria melhor. Joga de atacante, May de SA. É um jogador que tem 5 de skill, 4 perna ruim. Além dos playstyles plus, tem esses aqui de normais. Tem uma boa velocidade, uma finalização interessante. Passe dele, beleza. Boa parte de drible. Defensivamente, consegue te ajudar ali de certa forma como um terceiro meio campista. De segundo volante eu acho pouco a defesa. Mas de terceiro meio campista faz bem. Pra você que tirar esse cara ou quiser comprar, pra mim é caçador. Eu acho que você vai tirar o melhor proveito dessa forma. Esse mano, eu ficaria aqui entre o meta e o boa, tá? Porque eu acho que ele poderia ter ali alguns stats um pouquinho melhores. Então eu ficaria aqui entre o meta e o boa. Eu vou lançar ele aqui pra mim na frente do Alvarez, que eu acho que ele é melhor que o Alvarez, por ter 5 de skill. A finalização dele eu acho que é melhor também. Pra mim é um cara mais completinho. Palmer na teluda pra vocês aí agora, rapaziada. Jogador que faz a ponta e faz o May. Por ter uma defesa boa aqui, você consegue improvisar ele também de terceiro meio campista. Tem aqui o chute colocado, tem o técnica, mas tem o flera. E aí colocou o flera em todo mundo, né? Boa velocidade, a finalização dele é bem legal. Posicionamento é meio meio, né? Só 86. Mas o passe é legal. Dribble dele aqui também é interessante. Defensivamente vai conseguir ajudar, tirando a interceptação fisicamente bom. Esse cara aqui, rapaziada, a galera tá indicando colocar nele. Maestro, tá? Porque ele vai ganhar mais chute, mais passe e mais drible. Pô, uma boa opção. Você pode colocar sombra ou âncora também, se for utilizar ele como terceiro meio campista. Pra mim consegue ir a endgame também, tá, rapaziada? A grande questão é se é depois ou antes do Luiz Dias. Pra mim ele é melhor que o Luiz Dias. Pô, e eu acho que ele é melhor que o De Bruyne também, véi. Sério mesmo. Corre mais, 5 de skill. Eu acho que eu deixaria ele aqui, ó. Melhor que o De Bruyne, mesmo sendo mais barato, tá? Rice Cisera na tela aí pra vocês. Playstyle Plus. De barreira, de anzol e incansável. Se tivesse o Guaxinim pro primeiro volante, seria mais legal. É um jogador que tem outros playstyles normais. No normal, gente, tem o Guaxinim. Boa velocidade, chute de longe dele, beleza. Tem uma boa visão. Saída de bola legal pra caramba também aqui, ó. Paz, curto, lançamento. Boa reação, boa compostura. Defensivamente esse cara é um absurdo fisicamente também. Então aqui, mano, você lança o âncora nele, e você tem o volante pro resto do jogo. Pra mim, vai a endgame aqui também, tá? Rodrizudo aí agora, rapaziada. Mais um cara que vai ser o primeirão, né? Ele tem ali aquele passe forte, que é legal. Super chute o Guaxinim. Boa velocidade, chute de longe dele aqui, legal. Passe dele, 99, literalmente. Reação legal, compostura legal. Boa defesa, 99 de noção defensiva. Mano, coloca sombra e já era o âncora também. Pra mim, endzão aqui também. Saca da massa na tela aí pra vocês. Você joga de ponta direita, playstyle plus chute colocado, incansável cruzamento, 4 barra 5. É um jogador que tem outros playstyles normais. Ele que tem 1,78m, é esquerdo, né? Bom pra cortar ali pra dentro e mandar o balaço com chute colocado. Finalização legal, boa agilidade. Consegue te ajudar aqui defensivamente também, pra você que gosta de colocar o ponto pra voltar pra defender. fisicamente legal também. Também aqui você pode colocar falcão, tá? Saquinha aqui, rapaziada. É endgame, né, véi? Pra mim vai ser melhor que o Luiz Gias aqui, será? Talvez mais completo por causa da defesa, tá? Mas o Luiz Gias aqui é melhor no drible. Então ficaria aqui os dois aqui, se pá. Talvez aqui. Por causa do link, né? Inglês e tudo mais. Salar na tela, mano. Que não tem muito o que falar também não. Qual 95, chuta 95, deriva 95, 5 barra 4. Bons playstyles, tá? Tá aqui, o cara chuta 98. A agilidade dele é um absurdo. É um cara que tem outros playstyles normais aqui também. Pra esse mano você pode usar falcão. E pra mim aqui ele é o melhor depois do Haaland. Salibático na tela aí pra gente. 3 barra 3. Tem um anzol, o guaxininho, o carrinho. É um jogador com boa velocidade. A defesa dele aqui é bem agradável, tá rapaziada? Força dele aqui também é interessante. Tem aqui bons playstyles plus. Olha, se tivesse um pouquinho mais de velocidade. Se pá, eu lançaria no endgame. Mas esse eu acho que vai no meta. Então pra mim aqui o melhor dos metas. Só na aldeira tá na tela pra vocês. 4 barra 5. Poderia ser 5 barra 4. Seria a mais legal. Joga de atacante de ponta. Esse cara eu usaria mais centralizado. Se pá. Playstyle do cofre. Cobertura e chute colocado. Boa velocidade. Finalização do cara é um absurdo. Passe também muito bom. Dribble também bem legal. Bom, uma carta bem interessante, tá rapaziada? Braba pra caramba. Pra você que gosta aí de um cara 4 barra 5. Pra mim consegue a endgame. Mas teremos jogadores similares ao som. Talvez até uma versão melhor do som. 5 barra 4 no futuro. Então eu colocaria esse som aqui no endgame. Incipável também aqui, ó. Mesmo sendo 4 barra 5. Watchkins na tela aí. 4 barra 4. Esse aqui já é um pouquinho mais normal em relação ao que a gente tem, né? Tem ali super chute. Trivelha incansável. É um cara que tem uma velocidade beleza. Tem uma boa finalização também. Agilidade. Cabeçada. É 4 barra 4. Pô, uma carta normal essa, hein? Essa é a que vem no player pick geral. A minha ele fica no ok aqui também. Aqui pelo que eu tô vendo faltou o Van Dijk, tá rapaziada? E o Van Dijk eu vou mostrar pra vocês. Mesmo não colocando aqui. O Van Dijk nesse momento é 12 milhões. Pra mim o melhor zagueiro do jogo nesse momento assim. Mas disparado. Todo mundo que for pro player nos qualifaz aí no mundial. Vão tá usando esse cara. E pô, pra mim é o mais endgame. O cara tem o guaxinim, tá? Pra você conseguir tirar aí é sombra. E já era. E a gente finaliza com o Ben White que faz zagueiro, faz lateral. Pra mim acaba sendo melhor de zagueiro, tá? Tem o playstyle ali de lançamento. O que é até bom pra um zagueiro. Facilita bastante na hora de sair jogando. Tem aqui também o cruzamento e tem o onzol. Poderia ter o guaxinim, né? Não tem o guaxinim nem de normal. Então me deixa um pouquinho com o pé atrás. Talvez seja mais pra você usar na lateral mesmo. Mas acho que vai ser mais durão pra defender. Velocidade pra lateral é meio mé. Tá? Mas pra zagueiro é beleza. Tem uma boa saída de jogo. Reação aqui, beleza. Parte drible boa. Defensivamente bom também. Fisicamente legal. E assim, pra mim é de boa pra ok, tá? Eu deixaria aqui mais ou menos assim. E a gente finaliza assim o nosso tier list. Você mudaria alguma coisa? Me conta aqui nos comentários. Acho que eu fiz de todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.